A CIDADE NO BRASIL E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Porque é que sobe, porque é que cai, pois todo mundo quer Toda criança quer, toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Porque é que sobe, porque é que cai, pois todo mundo quer Toda criança quer, e toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Porque é que sobe, porque é que sai, pois todo mundo quer Toda criança quer, e toda criança quer crescer Toda criança quer ser um adulto E todo adulto quer, e todo adulto quer crescer E todo adulto quer crescer Para vencer e ter acesso ao mundo E todo mundo quer, e todo mundo quer saber E todo mundo quer saber De onde vem, pra onde vai, como é que entra, como é que sai Por que é que sobe, por que é que cai, pois todo mundo quer Quando crescer Quero ser astronauta Quero ser astronauta Para alcançar A estrela mais alta E com seu brilho Fazer um caminho Que me leve até o moinho E com seu brilho Onde são construídos Onde são construídos Onde são construídos os sonhos Quando eu crescer Quero ser astronauta Para alcançar A estrela mais alta E com seu brilho E com seu brilho E com seu brilho Fazer um caminho Que me leve até o moinho Que me leve até o moinho Onde são construídos os sonhos Então Roubarei os mais lindos Deixarei de lados tristonhos São sonhos de alegria De amigos E de amor Roubarei E toda noite acenderei um Como se fossem coloridas velas E navegarei E navegarei E navegarei E navegarei E navegarei E navegarei Quando eu crescer Quero ser astronauta E navegarei E navegarei En outros zeigen Legenda Adriana Zanotto